Empatia para você atrair dinheiro imediatamente, para você quebrar as energias negativas que estão atrapalhando, trancando o fluxo da prosperidade na tua vida. De repente você tem um sonho de comprar algo, de comprar uma casa, um carro, de pagar dívidas. Eu sei que tem muita gente endividado, mas não consegue quitar essas dívidas, não realizou o seu sonho tão desejado e você precisa de dinheiro inesperado. É justamente essa magia, essa simpatia que vai trazer a solução para a tua vida. Simpatia do dinheiro inesperado, vai surgir dinheiro imediatamente. De alguma forma você vai conseguir alcançar os teus objetivos depois que você fizer essa magia, tá pessoal? Muito poderosa, simples, você pode fazer agora mesmo. Pegue um dente de alho, um punhado de arroz aí na sua cozinha. Já pegou? Vai lá, rapidinho, volta, bota na palma da tua mão, pode ser qualquer mão, tá? De preferência, né? A mão direita. Você vai colocar, né? Na mão esquerda, tá gente? Desculpa, de preferência a mão esquerda. Coloque na palma da tua mão, tá? Esse dente de alho e esse punhado de arroz, dizendo as seguintes palavras. Com esse alho eu quebro toda demanda, eu limpo toda energia negativa que está trancando o fluxo da prosperidade na minha vida. Fala três vezes as seguintes palavras, tá gente? Com esse alho eu quebro toda energia negativa, todas as demandas. Eu limpo toda energia que está atrapalhando os meus caminhos, toda a negatividade. O alho está purificando a minha vida financeira. Fala com muita fé, tá? Fale por três vezes no mínimo essas palavras. Aí você vai fazer o seguinte, o arroz já vai estar aqui, tá? Um punhadinho de arroz, você também vai fechar a mão e vai dizer Com esse arroz eu atraio muita prosperidade para a minha vida. Eu atraio dinheiro, eu atraio fartura, eu atraio fortuna, atraio dinheiro inesperado. Eu atraio dinheiro inesperado. Fala dessa forma com muita fé. De preferência na porta de entrada da sua casa, tá? Virada para o tempo, para o universo, tá? Fez isso, você vai fazer o seguinte. O dente de alho, tu vai colocar dentro do bolso da tua bermuda, da tua calça, da tua camisa, do lado esquerdo, tá? Não esquece que é do lado esquerdo. Coloca, vai trabalhar, usa o dia todo, tem que usar uma roupa de bolso, tá? Ah, Lidia, eu não uso a roupa de bolso, o que eu faço? Coloca dentro da tua bolsa, tá? Uma bolsa que você vai usar, mas você precisa usar isso aqui. O arroz, você vai jogar na porta de entrada da tua casa, dizendo, eu atraio muita prosperidade, muita fartura, muita fortuna para a minha vida, tá? Muita bonança. Você vai falando tudo o que você deseja e joga na frente da tua casa, do teu trabalho, do teu comércio. O alho vai usar o dia todo, no mesmo dia que você já fez a simpatia, que jogou o arroz, o alho vai usar o dia todo dentro da tua bolsa, dentro da tua bermuda, da tua calça, não sei, onde tiver um bolsinho. E depois, você vai pegar esse alho e vai enterrar em um local afastado da sua casa, tá, gente? Em um lugar aí, em um jardim, uma plantinha, deixa esse alho lá, cava um buraquinho, enterra, deixa lá, tá? As energias negativas têm que ficar lá. Pode jogar no lixo também, caso você queira, tá bom? O alho tá feito, a tua magia, o arroz vai ficar na frente da casa. No outro dia, pode estar varrendo normalmente, sem problema nenhum, tá? Atrai muitos clientes, atrai muita prosperidade. Você pode fazer quantas vezes você quiser, tá? Pode fazer pra você, pra alguém da sua família, não tem problema nenhum, tá, gente? Se você quiser fortalecer, coloca também um punhadinho de canela em pó, tá? Coloca aqui, ó, canela em pó. Canela em pó, ela atrai também muita prosperidade. Isso aqui é para você atrair dinheiro inesperado. Da mesma forma, você também pode estar determinando um valor, um valor que você precisa, tá? Você pode falar nos seus pedidos, ó, e com esse arroz eu atraio cem reais pra pagar todas as minhas dívidas. Com esse dinheiro eu atraio pra minha vida inesperadamente cem reais, tá? Não fala pra pagar minhas dívidas, mas fala assim, com esse dinheiro eu atraio quinhentos reais, mil reais, dez mil reais. Com esse arroz eu atraio dez mil reais. Pronto, faz os teus pedidos com fé, tá bom? Fez isso, joga na frente da casa ou pode dizer, eu atraio muitos clientes com esse arroz eu atraio muita prosperidade, muitos clientes, muitas vendas, tá, gente? E joga lá na frente, pode soprar a canela junto com o arroz também na frente do teu comércio. Tá feito o alho, você usa apenas um dia, descarta no fim do dia e tá feita a tua magia e muita prosperidade vai chegar na tua vida, tá? Muito axé pra todos vocês, beijo de luz, até o próximo vídeo, tchau, tchau meus amores!